Fala pessoal, Márcio Norris aqui. Vamos continuar aí nosso bate-papo a respeito de FPV, o início do FPV, baseado na minha experiência. Uma das coisas que eu ouço bastante, principalmente quando eu tô trabalhando, tô com galera do audiovisual, pessoas que já voam, drones convencionais, eu escuto isso com frequência. Ah, eu já uso aí os drones de DJI já há bastante tempo, tenho bastante experiência. Acho que pra mim o FPV vai ser mais fácil de pilotar, né? Isso é bem comum, né? Eu tinha esse pensamento também, porque afinal de contas eu voo drones convencionais há sete anos, profissionalmente falando, né? Então já tenho uma experiência um pouco maior do que isso, mais tempo, não é verdade? E inclusive com voos até mais ousados, voos indoor, entrando e saindo de ambientes, isso com drones convencionais. E eu tinha essa ilusão, né? Que por eu ter essa experiência toda, pra mim o FPV ia ser um pouco mais tranquilo, né? A entrada, aprender a voar, enfim, né? Dominar. Então, como eu já disse aqui, foi um lê do engano, foi uma ilusão. Porque o drone FPV, a pilotagem do FPV não tem absolutamente nada a ver com os drones convencionais, tá? Então, esquece, por mais que você seja um peloto experiente, esqueça tudo que você sabe a respeito de drones convencionais pra entrar no FPV. Eu, no primeiro dia que eu liguei o meu controle no simulador, eu não conseguia ficar com o drone no ar. Isso que no simulador. O simulador é mais fácil do que na vida real aqui. Eu não conseguia tirar o drone, era subir, cair, subir, cair, passei assim, foi frustrante pra não dizer outra coisa. Então, é muito diferente, tá? Assim, não se compara, esqueça o que você sabe sobre drones estabilizados, né? Ou DJI, ou outras marcas, né? Tem outras marcas aí, enfim. Esqueça isso, é um mundo novo, é um início do zero, tá? Então, não se iluda que você vai, por você já saber pilotar drones aí normais, você vai ter um aprendizado, uma cura mais fácil de aprendizar no FPV, né? Vai começar do zero, como todo mundo. Boa sorte aí, bom início aí no FPV, ou se você já tá aí, persistência, que no final dá certo.